TAPETO EM VOCÊ Como foi tão lindo, que lindo tudo se acabou Ao pensar no desespero, reforçando as emoções Dos nossos lindos momentos, hoje vivo a solidão Oh meu Deus, quanto tempo você passou E tanta saudade, quanto sofrimento e dor Tentei te esquecer, mas tudo foi inútil Por que o coração ainda foi mal por Deus Ao pensar no desespero, reforçando as emoções Dos nossos lindos momentos, hoje vivo a solidão Oh meu Deus, quanto tempo você passou E tanta saudade, quanto sofrimento e dor Tentei te esquecer, mas tudo foi inútil Oh meu coração, ainda clama por Deus Volta, volta, volta Oh meu coração te chama Amor que vai e a saudade que vem Quando conheci você Logo me apaixonei Foi só um beijo pra gente se amar Não demore tanto Sempre sozinho vou chorar E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando e a gente Cada vez vai se amando Eu aprendi ser só de você Não demore tanto Sempre sozinho vou chorar Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Não vou esperar Não importa o tempo que passar Não importa o tempo que passar E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando e a gente Cada vez vai se amando Eu aprendi ser só de você Não demore tanto Sempre sozinho vou chorar Vai, volte logo Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar O amor é lindo, eu sei 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 Olha, meus olhos tristes Não me deixe aqui, meu bem Sinto falta de você Sem você não sou ninguém Pense, não me abandone Sou capaz de enlouquecer Eu não vivo sem você Pois eu sei que vou sofrer Sem você não existo Sou pobre e sonhador Sem carinho e sem amor Por Deus, outra vez te peço Largue tudo e vem pra mim Pra viver até o fim Ah, minha vida Você não pode imaginar o quanto eu te amo Nada existe sem você Você é minha vida Você é o que eu mais quero Te amo Te amo Te amo Sem você eu não existo Sou pobre e sonhador Sem carinho e sem amor Por Deus, outra vez te peço Lá que tudo bem vem pra mim Pra viver até o fim Sem você eu não existo Sem você eu não existo Sem você você eu não existo na minha vida Oh, 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 baby O que que eu vou fazer Sem você eu não existo Sem você eu não existo Na minha vida Vem, vem, vem ser feliz Vem, meu bem, vem, vem, vem Ser feliz O meu mundo caiu quando você fugiu de mim Cheguei até a pensar que era meu fim Pai de mim, então vem Vem, meu bem Vem, ser feliz Então vem Vem, ser feliz Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer? Sem você Na minha vida Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer? Sem você Na minha vida Então vem Vem, ser feliz Vem, meu bem Vem, ser feliz O meu mundo caiu quando você fugiu de mim Cheguei até a pensar que era meu fim Vai de mim Vem, então vem Vem, meu bem Vem, meu bem Vem, ser feliz Vem, meu bem Vem, ser feliz Vem, meu bem 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 Vem, meus Vem, meu bem Vem, meu bem Vem, teu amor Por que você brinca com o meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo Menina, amo você Eu quero saber o seu nome, menina Por que você brinca com o meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo Menina, amo você Menina, amo você Menina, amo você Desculpe, mas agora eu vou embora Não deu, é bem melhor eu dar o fora Tantas vezes por você chorei Tentei me iludir, me enganei Sei que ainda vou chorar Sei que muito vou sofrer Mesmo te amando tanto tenho que esquecer Desculpe, mas agora eu vou embora Desculpe, mas agora eu vou embora As minhas coisas eu já arrumei Tudo que você me deu Quero agora devolver Levanta essas lembranças suas Aumenta o meu sofrer Vou sair por aí Vou sair por aí Sem destino Chega de mim No que eu vou Desculpe, mas agora eu vou embora Desculpe, mas agora eu vou embora Desculpe, mas agora eu vou embora As minhas coisas eu já arrumei Tudo que você me deu Quero agora devolver Levanta essas lembranças suas Aumenta o meu sofrer Vou sair por aí Sem destino Chega de mim Onde eu vou Sair por aí Sem destino Chega de mim Onde eu vou Sair por aí Onde eu vou Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todo no seu A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todo no seu Se não fosse seu O ciúme A gente não brigava Se eu fosse você Com ele acabava Pois estou vendo O princípio do fim Olhe pra os nossos filhos Vão ficar chorando O nosso amor Estão implorando Não deixe tudo Se acabar assim Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra Que fez acabar Bandeira branca Vem vem com papo Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra Que fez acabar Bandeira branca Vem vem com papo Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todo no seu A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todo no seu Se não fosse seu ciúme A gente não brigava Se eu fosse você Com ele acabava Pois estou vendo O princípio do fim Olhe pra os nossos filhos Vão ficar chorando O nosso amor Estão implorando Não deixe tudo Se acabar assim Ainda é tempo da gente pensar Que com essa guerra De vez acabar Bandeira branca Meu bem Por papo Ainda é tempo da gente pensar Que com essa guerra Te fez acabar Bandeira branca Meu bem Por papo Ainda é tempo da gente pensar Que com essa guerra Igual a estrela reluz lá no céu Estou te esperando Como a nuvem vagando Como a nuvem vagando No espaço Estou te procurando Igual uma jangada Que sai pelo mar Velejando Também saio a tua procura Todos perguntando Mas nem sei por onde você anda Nem notícias você quis me dar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa Pra você voltar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa Pra você voltar Qual a estrela reluz lá no céu Lá no céu estou te esperando Como amor vem vagando no espaço Estou te procurando Igual uma jangada que sai pelo mar velejando Também saio a tua procura Todos perguntando Mas nem sei por onde você anda Nem notícias você quis me dar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar Sonho com você Um dia perto de mim Quando se ama alguém Não é bem fácil controlar A vontade de querer Comer seu amor fica Mil e uma noites Termina a vez a se amar Dentro do meu quarto Quando na minha cama Fica o sol Pensamentos vão e voltam E me fazem sofrer Quando durmo o sonho Com você a me dizer Que vai embora Para nunca mais aparecer Eu grito Não, 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 não Não se vá Não, não Não, não, não Não se vá Não, 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 não Sonho com você Um dia perto de mim Quando se ama alguém Quando se ama alguém Não é bem fácil controlar A vontade de querer Comer seu amor fica Mil e uma noites Termina a vez a se amar Dentro do meu quarto Dentro do meu quarto Na minha cama Fica o sol Pensamentos vão e voltam E me fazem sofrer Quando durmo o sonho Com você a me dizer Que vai embora Para nunca mais aparecer Eu grito Não, não, não Não, não Não se vá Não, não Não, não Não, não Não, não Meu olhar distante Sou passar o errante Sigo a te buscar Numa ânsia louca Te beijar sua boca Outra vez te amar Eu tentei em vão Me acostumar Viver sem você Já vi que não dá Me ama, me ama Vinge até me engana Se rosca em meus braços Me mata de amor Me ama, me ama Vinge até me engana Se rosca em meus braços Me mata de amor Eu ando sozinho E no meu caminho Tudo é solidão Você me faz tão bem O que ninguém Sabe fazer Eu tentei em vão Me acostumar Viver sem você Já vi que não dá Já vi que não dá Me ama, me ama Vinge até me engana Se rosca em meus braços Me mata de amor Me ama, me ama Me ama, me ama Vinge até me engana Se rosca em meus braços Menina, quando te vejo Alguma coisa acontece Se meu mundo fica mais Com você Com você Por isso, quando estou Distante Escrevo pra você Dizendo assim Eu vou desprezo meu Amor Eu vou desprezo meu Amor Vou desprezo meu Amor Pra te encontrar Eu vou desprezo meu Amor Eu vou desprezo meu Amor Vou desprezo meu Amor Pra te encontrar A saudade é tão que eu não consigo te esquecer Se não voltar agora de saudade vou morrer Por isso quando estou distante Escrevo pra você dizendo assim Eu vou, despreço meu amor Eu vou, despreço meu amor Vou, despreço meu amor Pra te encontrar Eu vou, despreço meu amor Eu vou, despreço meu amor Vou, despreço meu amor Pra te encontrar Amor Estou sozinho Estou vivendo Um sonho de ilusão Parti sorrindo Tentando te esquecer Mas seu amor Não me sai do coração Os bares São meus refúgios As minhas mágoas Eu vejo afogar Esta distância Que tanto maltrata Eu sinto a falta Da vontade de chorar Corre tempo Corre tempo Vai mais veloz que o vento Leva o meu pensamento Aonde eu deixei Diga pra ela Diga pra ela Que o tempo não importa Que espere a minha volta Foi na distância que eu te encontrei Ah 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 Vai mais veloz que o vento, leva o meu pensamento, aonde eu deixei Diga pra ela, que o tempo não importa, que espere a minha volta Foi na distância que eu te encontrei Foi na distância que eu te encontrei Foi na distância que eu te encontrei Foi assim que descobri o amor Você partiu e eu fiquei Na sua ausência eu chorei Sentindo no meu peito a dor da solidão Eu sofri sem ter os teus carinhos Por isso vim pedir perdão Fazer feliz meu coração Que não consegue mais viver sem você Nunca mais Vou deixar você tão só Nunca mais Vou brigar contigo Nunca mais Ficar sem você Nunca mais Nunca mais Vou deixar você tão só Nunca mais Vou brigar contigo Nunca mais Ficar sem você Nunca mais, nunca mais, nunca mais Foi assim que descobri o amor Você partiu e eu fiquei Na sua ausência eu chorei Sentindo no meu peito a dor da sua visão Eu sofri sem ter os seus carinhos Por isso vim pedir, então, fazer feliz meu coração Que não consegue mais viver sem você Nunca mais, vou deixar você tão só Nunca mais, vou brincar contigo Nunca mais, fica sem você Nunca mais, nunca mais Vou deixar você tão só Nunca mais, vou brincar contigo Nunca mais, fica sem você Nunca mais, nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais, vou deixar você tão só Nunca mais, vou brincar contigo Nunca mais, fica sem você Nunca mais, nunca mais Vou deixar você tão só Nunca mais, vou brincar contigo Nunca mais, fica sem você Nunca mais Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me contar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Ah, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar Pra mudar minha cabeça Eu preciso me encontrar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Oitenta dias ou mais Ah, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Ou mais O oitenta dias ou mais Não sei por que nosso amor ficou assim A gente vive brigando sem razão Do que eu falo você não acredita em mais nada E diz que eu sou um estope, que eu tenho outro alguém Diz pra mim o que é que eu faço pra você confiar Que eu gosto tanto, tanto é de você Não escute o que outros falam, é meu mundo, pode crer Confesso se errei, pois sem querer Não sei por que nosso amor ficou assim A gente vive brigando sem razão Do que eu falo você não acredita em mais nada E diz que eu sou um estope, que eu tenho outro alguém Diz pra mim o que é que eu faço pra você confiar Que eu gosto tanto, tanto é de você Não escute o que outros falam, é meu mundo, pode crer Confesso se errei, pois sem querer Confesso se errei, pois sem querer Confesso se errei, pois sem querer A irmã da minha namorada gosta muito de você Quando eu chego para namorar, ela tem a porta pra mim Se senta logo ao meu lado E diz que a mana não está Ela quer tomar o lugar da pete Isso vai dar confusão no meu coração Isso vai dar confusão no meu coração Isso vai dar confusão no meu coração A irmã da minha namorada A irmã da minha namorada gosta muito de mim Quando eu chego para namorar, ela tem a porta pra mim Você senta logo ao meu lado E diz que a mana não está Ela quer tomar o lugar da pete Isso vai dar confusão no meu coração Isso vai dar confusão no meu coração Isso vai da construção no meu coração A irmã da minha namorada gosta muito de mim Quando eu chego para namorar, ela abre a porta pra mim Você senta logo ao meu lado, e diz que a mana não está Ela quer tomar o lugar pra perto, isso vai dar confusão no meu coração Oh yeah, isso vai dar confusão no meu coração Da uva você não se lembra, mas eu não esqueço do que passou Numa tarde de domingo, eu lhe entreguei o meu amor Lembro daquele bailinho que você dançava sempre a rodar Como impulso de magia, você tirou-me para dançar Eu dancei tanto contigo, que não consigo esquecer O seu jeito carinhoso, eu adorei o seu modo de ser Hoje só tenho lembranças, que o tempo não vai apagar Mas eu tenho esperanças de novamente poder te encontrar Eu dancei tanto contigo, que não consigo esquecer O seu jeito carinhoso, eu adorei o seu modo de ser Hoje só tenho lembranças, que o tempo não vai apagar Mas eu tenho esperanças de novamente poder te encontrar Com a mesma roupa branca Aquela com quem nós casamos E o doutor, por mais que onde fica longe onde moramos E o meu mal não tem remédios Minhas coisas se acabando Com a mesma roupa branca Nosso Senhor Nosso Senhor Está me chamando Nosso Senhor Está me chamando Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Tudo ficou em silêncio Quando eu a ela disse Minhas flores estão formando A ladeira e a planície E eu já não quero nada Sinto a vida já te dando Sinto a vida já te dando Lá para o céu Lá para o céu Está me chamando Lá para o céu Está me chamando Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Está me chamando Está me chamando Está me chamando É tão lindo amor Lá para o céu Sem você Sem você Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu É essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor A agradecer a Deus É tão lindo amor E a gente faz E a gente faz Parece É amor sem fim E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu É essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus É amor sem fim Entre você e eu Entre você e eu Entre você e eu Vem, vamos nos amar Frigida Você me diz que é Frigida Mas não me deixa culinar Teu corpo e minha cama Você me engana Frigida Este teu papo já não dá Vem, vamos logo acabar Com este melodrama Vamos pra cama Vem, vamos logo acabar Frigida Há algum tempo Você me diz que é Frigida Você me diz que é Frigida Mas não me deixa culinar Frigida Frigida Que bonitos olhos tem Que bonitos olhos tem Eles querem me diz que é Frigida Eles querem me olhar Beijar Beijar teus olhos tem Queria Minha india Vem, vamos lá E dizer-te Minha linda Minha linda Minha linda Minha carinhosa Beijar teus lábios queria Beijar teus lábios queria Minha índia que gosta E de ser ti Minha linda rosa Tu és linda e feiticeira Tu és linda e feiticeira Minha índia que gosta Mas eu te amo Minha linda rosa Olha, eu preciso te encontrar De qualquer jeito Não dá mais pra suportar esse desejo Eu preciso ter depressa o teu amor Olha, nas manhãs quando eu acordo com você Eu começo a procurar E não sei porquê Só nos sonhos eu consigo te encontrar E os meus ruis são de solidão Onde está você? Noites tão frias E dias sem razão A tua ausência me devora o coração E os meus rumos são de solidão Onde está você? Noites tão frias E dias sem razão A tua ausência me devora o coração Olha, eu preciso te encontrar De qualquer jeito Não dá mais pra suportar esse desejo Eu preciso ter depressa o teu amor Olha, nas manhãs quando eu acordo com você Eu começo a procurar E não sei porquê E não sei porquê Só nos sonhos eu consigo te encontrar E os meus rumos são de solidão Onde está você? Noites tão frias E dias sem razão E dias sem razão E dias sem razão A tua ausência me devora o coração E os meus rumos são de solidão E os meus rumos são de solidão Onde está você? Noites tão frias E dias sem razão A tua ausência me devora o coração A tua ausência me devora o coração A tua ausência me devora o coração Você pra mim é um sonho tão lindo Que a gente não consegue esquecer Te conheci numa festa de amigos E ali pintou o clima Foi tão bom te conhecer Coisas da vida São coisas do amor Te encontrar ali naquele lugar Coisas da vida São coisas do amor Por você eu fui me apaixonar Você pra mim é um sonho tão lindo Que a gente não consegue esquecer Te conheci numa festa de amigos E ali pintou o clima Foi tão bom te conhecer Coisas da vida Coisas da vida São coisas do amor Te encontrar ali naquele lugar Coisas da vida São coisas do amor Coisas da vida Por você eu fui me apaixonar Coisas da vida